O governador José Ivo Sartori participou nesta sexta-feira da inauguração do complexo industrial Adele Foods. Localizado em Severi, no norte do estado, o empreendimento terá como atividade principal o processamento da carne suína e seus derivados. É um exemplo de que quando os empreendedores se unem, eles fazem grandes projetos como é o caso daqui, que há mais de 600 empregos e no futuro em torno de mil. O estado também participando através do Banco do Sul, do BRDE e acima de tudo é um exemplo para quem deseja empreender e investir no Rio Grande do Sul que é possível e é bom para o país também. Com um investimento de 160 milhões de reais e 100% de incentivo do Fundopem, o frigorífico é considerado o mais moderno da América Latina pelo fato de ser totalmente sustentável e autossuficiente em energia. Através do tratamento dos dejetos nós acabamos gerando energia e a energia veio em uma boa hora que ela está escassa e muito cara. Nós vamos poder reutilizar a água independente de você fazer grandes captações. Então, primeiro surgiu por questão de consciência nossa e segundo porque ela acabou trazendo resultados financeiros importantes para a nossa operação.